A autoimagem é a forma que você se vê e ela pode ser autêntica ou ela pode ser mentirosa, ela pode ser falsa. E outro ponto é que essa autoimagem pode ser negativa ou ela pode ser positiva. Pra você falar em público com confiança, você precisa ter uma autoimagem forte. Você precisa ter uma autoimagem confiante. Mas pode ser que você esteja aí pensando, Ô Gi, como é que a minha autoimagem foi criada? Ela foi criada ao longo da sua história, ao longo da sua vida, pelos reflexos que você foi recebendo das pessoas ao seu redor. Vamos lá, você consegue, você pode. Reflexos positivos ou Não, você não consegue, é muito difícil. Você não é bom o suficiente. Você não fez mais do que sua obrigação. Se você foi recebendo reflexos negativos, chances são que a sua autoimagem hoje é negativa. Então você precisa mudar isso. Aí me conta, como é que tá a sua autoimagem hoje? Tá negativa ou tá positiva? Tá fraca ou tá forte? Deixa aqui nos comentários, hashtag fraca ou hashtag forte. E se você ainda não deu o seu like nesse vídeo, agora é o momento. Não se inscreveu ainda, agora também é o momento. E ó, do fundo do meu coração, como ex-medrosa e agora como uma mulher confiante, você que tá aqui comigo tem total condição de arrasar falando diante de um público. Eu não tô dizendo falar de qualquer jeito não, eu tô dizendo de arrasar. Por isso, busque se desenvolver sempre, 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 sempre. E ó, do fundo do fundo do fundo do fundo do fundo, sempre, 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 sempre. Tchau, tchau.